Alimento Diário, Série E, Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 4, Buscar as Coisas Lá do Alto, autor Pedro Dong. Título da semana 1, Em Cristo Habita Corporalmente Toda a Plenitude da Deidade. Domingo, ler com oração Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O cancelamento do registro de nossa dívida. Cristo morreu em nosso lugar para que todos nós sejamos livres da carne e suas inimizades. Deus nos deu vida com Cristo. Ele nos perdoou, realizou a eterna redenção, e mesmo que houvesse ainda o registro da dívida, daqui para frente somos novo homem. Na cruz, Cristo pagou nossa dívida e o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças foi cancelado. Não temos de continuar vivendo de ordenanças, nem escravizados por causa da dívida passada. Cristo removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expus ao desprezo, triunfando deles na cruz, versículo 15. Que libertação maravilhosa! A lei foi dada por meio de anjos até que viesse o descendente que é Cristo. A lei foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Gálatas, capítulo 3, versículo 19, parte B. Isso serviu de base para que no tempo dos Colossenses, sob o pretexto da falsa humildade de que ninguém é digno de aproximar-se diretamente de Deus, começasse a heresia da adoração aos anjos. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. O Novo Testamento deixa claro que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo é quem nos conecta com Deus. A lei, em forma de ordenanças, também foi pregada na cruz, e Deus despojou os principados e potestades angelicais, expondo-os à vergonha publicamente. Na cruz, Cristo triunfou sobre eles. A vitória é de Cristo. O Pai, por meio do Filho, fez tantas coisas por nós, coisas que o homem não tem a mínima condição de fazer. Continuemos a viver pela fé, pelo poder de Deus. Não são nossa capacidade, sabedoria, bela pregação ou eloquência que nos qualificam. Vivemos pela fé. É o poder de Deus que faz sua obra e nos dá uma vida vitoriosa, porque Cristo já venceu tudo na cruz e hoje pode socorrer-nos. Louvado seja o Senhor. Amado leitor, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 16 Podemos achegarmos-nos a Cristo a qualquer momento, sem intermediário, aproximando-nos da palavra de Deus. Podemos fazer imersão na palavra, achegando-nos a Cristo no Espírito, invocando o seu nome e tendo comunhão com ele. Podemos receber misericórdia fazendo uma oração simples. Ó Senhor, estou num momento tão difícil de minha vida. Não sei como sair desta apatia, da morte e da lepra. Senhor, ajuda-me a achar graça. Se orar assim, o Senhor certamente o fará encontrar uma saída. Os irmãos o ajudarão a emergir na palavra, amar a palavra profética e a viver no Espírito, onde está a realidade espiritual de que você já morreu e ressuscitou com Cristo. Você tem todas as condições de viver uma vida vitoriosa e útil nas mãos do Senhor, cumprindo a vontade dele junto com os irmãos, que é resgatar pessoas nas ruas, cuidar delas, edificar a igreja, travar a luta contra o reino das trevas e trazer o reino de Deus para a terra. Com tal viver, certamente faremos parte dos vencedores. Quando o Senhor voltar, quem estiver seguindo esse caminho e essa prática, também fará parte de Sião, da igreja em Filadélfia. Quero dizer para quem está lendo este devocional, que se você se preocupa com o reino, também pode fazer parte da igreja em Filadélfia. Somos os que amam a vinda do Senhor. Queremos trazer o reino de Deus para a terra. É Cristo, o Conector, quem nos suprirá de toda a realidade de Deus, preenchendo-nos dela até a plenitude da Deidade, fazendo-nos vitoriosos. Ele venceu na cruz todos os principados e potestades, e nos dará essa vitória se vivermos na realidade do Espírito e da palavra da verdade. Pergunta de hoje, por que podemos achegar-nos a Cristo confiadamente? Jesus é o nosso Senhor.